Você sabia que praticar exercícios físicos regularmente pode ajudar a aumentar a sua energia e reduzir o risco de doenças cardíacas? Imagine que seu corpo é uma usina de energia. Quando você se exercita, está acionando um interruptor que aumenta a produção de energia. Isso ocorre porque o exercício aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos e órgãos, melhorando a eficiência com que seu corpo utiliza o oxigênio e os nutrientes para criar energia. Mas isso não é tudo. Exercícios regulares também têm um efeito mágico no seu coração. Quando você se exercita, seu coração bate mais rápido para bombear sangue rico em oxigênio para os músculos em movimento. Com o tempo, isso fortalece o músculo cardíaco, tornando-o mais eficaz em manter o sangue circulando pelo seu corpo. É como treinar um pequeno super-herói dentro do seu peito, que se torna mais poderoso a cada treino. Além disso, o exercício ajuda a controlar o peso, reduzir a pressão arterial, melhorar os níveis de colesterol e diminuir a inflamação no corpo. Tudo isso trabalha em conjunto para reduzir o risco de doenças cardíacas, que são uma das principais causas de morte no mundo. Então, a próxima vez que você se sentir sem energia ou preocupado com a saúde do seu coração, lembre-se de que praticar exercícios físicos não é apenas uma tarefa chata na academia. É como carregar suas baterias internas e treinar o guardião do seu coração para mantê-lo saudável e batendo forte. Portanto, levante-se e mexa-se, seu corpo e seu coração agradecerão. Comente sobre o que você gostaria de ver. Obrigado por assistir!